E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora falar um pouquinho aí de Deep Night, né? Ou Noite Profunda aí O novo Boys Lover do diretor da Bomba, que é Playboy The Series e do excelente Bad Friend Que chegou com uma química, uma safadeza, uma malícia e uma elegância notável E eu já assisti os três primeiros episódios e eu trouxe pra vocês aqui uma resenha sem spoilers Vou falar de forma geral o que é que eu achei da série até agora, beleza, Cris? Então, maravilhoso, bora lá conversar sobre Deep Night, vamos lá A história acompanha aqui em Tizou Ken, chama ele do jeito que vocês quiserem aí Um estudante bonitão e inteligente de publicidade, filho de uma famosa dona de um clube noturno ali Clube ex, que chama Deep Night, interpretado por um ator interessante que eu achei muito simpático Um galã que soube interpretar muito bem esse papel de semicabelizado Aquele gado mesmo, gente, disposto a mover o mundo pelo seu útero A mãe dele, gente, que é a Madame Freya, é interpretada por uma atriz veterana, a Pitanhar Que também está como produtora executiva de Deep Night, né, como showrunner nessa série aqui Deep Night é um clube noturno ali de belos rapazes que tem uma particularidade Que são os shows de acrobracia aérea Fantásticos que acontecem à noite ali, só que o clube também trabalha com aquele sistema de host Basicamente, homens e mulheres ali pagam para jovens lindos de babá ficar fazendo companhia excessiva aí pra eles Bajulando eles aí a noite inteira Um dia, a mãe do Kent consegue convencer ele de ir até o Deep Night, né Ela fala pra ele ali que ele precisa conhecer bem o... Porque ele é o herdeiro dela, né, embora ele não queira esse clube Só que aí nessa noite tá rolando a apresentação do Ella, o host mais popular ali do clube E o Kent fica completamente fascinado, hipnotizado por ela, gente Ele até fantasia depois aí que ele e o Ella estão se beijando O Ella é interpretado por um ator que eu gosto bastante Que eu tô muito feliz dele tá tendo uma oportunidade de protagonizar um boys love completo Todo o trabalho de atuação desse rapaz eu gostei, ele me impressionou Ele tem um domínio muito bom dos seus personagens e tem aquele olhar expressivo, forte Que habitualmente dá um show nas cenas dramáticas, que é o first de I-Dest Near Waterproof Apenas três episódios ele já mostrou pra mim a que veio essa composição sedutora, rígida, inocente, bondosa Mas maliciosamente sensual aí que ele deu ao Ella, gente, eu achei incrível O Kent não fica só encantado ali, viciado também na apresentação do Ella, gente, mas no Ella em si O problema é que horas atrás os dois que estudam na mesma classe ali da faculdade Acabaram tendo uma competição, uma desavença ali, né, um atrito ali entre eles Então o Ella não tem uma boa impressão ali do Kent, gente E o Kent vai fazer de tudo pra tentar mudar isso Incluindo pedir a sua mãe pra ele trabalhar ali do Deep Night, né, pra ele ficar bem coladinho ali no Ella Só que a mãe dele surpreende ele ali, pois ela não coloca ele em um cargo alto como ele imaginou E sim, ela coloca ele ali pra estacionar os carros dos clientes e tal À medida que os dois vão se conhecendo melhor, vão se aproximando e a atração que existe entre eles Vai ficando cada vez mais forte e imparável, Brasil Obstáculos começam a surgir no caminho dos dois e alguns fantasmas do passado retornam Enquanto isso, o melhor amigo do Kent, o Japen, acha que o Kent está escondendo alguma coisa dele Ele segue o Kent ali até o Deep Night, mas ele acaba sendo pego ali por outro host do clube O Seiji, ou Seiji, chama do jeito que vocês quiserem Que é muito galanteador, que é o mestre ali na arte da sedução Que é muito bonito, que é muito sexy e que sabe usar isso muito bem a favor dele O Japen acaba conseguindo um emprego ali de garçom, só que ao provocar o Seiji As coisas saiam do controle ali, o Seiji acaba caindo em cima dele com os seus lábios Gente, sim, aquela cena clichê que a gente adora do Semi caindo em cima do Uki E eles caindo o quê? Já se beijando Só que esse beijo ocidental foi poderoso o suficiente pra provocar aí uma tempestade no coração E em algo mais aí do Japen e do Seiji A atração é imediata, mas os problemas também Porque aqui entra outro host na história chamado de Kent Parece gostar do Seiji aí mais do que como um amigo O Japen é interpretado pelo Neptuno e o Seiji é interpretado pelo Seguentes Achei os dois fofos, eficientes e a química deles, gente, ó, maravilhosa Sério, meus amores, na primeira troca de olhar íntimo ali entre os dois Eles já tornam quase uma tarefa impossível ali Não querer que eles vão logo aí pra um quarto de motel matar o que começou a matar eles e a gente também Deep Knight aparentemente também pode ter mais dois casais que seria um GL que é a Madame Freya com outra mulher ali que eu não posso falar muito dela se não é spoilers E o quarto casal seria o casal ali entre dois hosts que são amigos que é o Great e o James Pra mim, gente, até agora, o ponto mais forte dessa série é essa química absurda e espetacular que existe entre os atores E eu já destaquei a química do casal secundário, né? Então vou dar ênfase aqui à química do casal principal, do Kentis e do Uela Do Shogun e do First, gente, que na minha opinião consegue ser melhor do que a do casal secundário E olha que a do casal secundário é maravilhosa A sensação que o Shogun First, que o Kentis e o Uela conseguem gerar, gente, é uma coisa O magnetismo é uma eletricidade, é um incêndio de deixar qualquer um arrepiado E todo esse desejo e futuramente paixão indomável e feroz que existe entre o Kentis e o Uela Está explícito ali a cada troca de ar entre os dois Os dois já se pegaram, né, gente, e os beijos maravilhosos Deep Night vai ser uma série bem quente A direção da série é feita pelo Pitã ou pelo Pichê, chama ele do jeito que vocês quiserem Aqui em Deep Night eu senti que ele afiou mais as garrinhas dele Ele acertou mais do que errou Por exemplo, gente, tem alguns momentos da série ali que ele escolhe trabalhar com alguns ângulos de câmera Que eu acho que ele deve estar achando aí que ele vai ser diferente, que vai ser algo especial, inusitado Só que ele acaba acertando ali, na verdade, no sem noção, no não coloque isso Porque não dá pra ver o que você quer mostrar pra gente Ou seja, gente, em alguns momentos a câmera dele parece atrapalhada, perdida ali Ele não posiciona bem e a cena acaba ficando comprometida Além disso, tem alguns cortes secos em Deep Night que o time não tá bem acertado Pra mim, gente, o Pitã não tá conseguindo trabalhar os cortes secos Falta brilho, falta aquele charme ali nas transições de algumas cenas dele Só que apesar disso, gente, o fato dos atores terem uma boa presença de tela Uma química sensacional E o roteiro que até então tá se mostrando eficiente Eles conseguem manobrar aí as escorregadas da direção e da montagem De modo que o ritmo do episódio, na minha opinião, ele não fica comprometido Os episódios de Deep Night fluem e fluem muito bem Falando do roteiro, gente, até onde eu sei são dois roteiristas que escrevem Deep Night A primeira é a Pico Ang, que escreveu um boys love bem fraco chamado Deep Brothers O segundo é o PVVN, que escreveu aí a bomba que eu comentei com vocês recentemente, né, gente, que é Playboy Só que aqui até então eu acho que eles acertaram muito no tom do texto Me parece, gente, que tá muito claro que esses dois roteiristas Eles fazem um bom trabalho de adaptação O problema aqui é quando eles têm que criar coisas, né, gente Porque Deep Night é adaptado de uma novel chamada Deep Night Os diálogos tão bem escritos que tem ali aquela malícia, aquela safadeza Mas aqui ela tá no tom certo Eu estou achando a condução da narrativa boa, a história é interessante Eu já me importo aí com os quatro personagens, né, gente O Kentis, o Willa, o Japan e o Seiji Embora algumas pessoas podem achar aí que a narrativa está acelerada Eu não acho isso, gente, porque Deep Night terá apenas oito episódios Não vai ser os dozes, como é comum aí, do Boys Love Talandais Pelo menos pra mim, nesses três primeiros episódios A série fluiu de um jeito correto, bacana E até então, mesmo que ela seja menor Na minha opinião, ela conseguiu equilibrar bem aí Os damas que ela está se propondo a trazer As cenas de acobracia aéreas, gente, foram muito bem filmadas Muita dedicação, esforço, com muito mojo ali dos envolvidos E algumas cenas são bem bonitas O humor e a saliência da série funcionam As cenas quentes aqui e de tensão, gente, tão um estrondo Por exemplo, gente, os personagens apenas olhando aí Um no fundo dos olhos do outro, desejando um algo A gente teve várias dessas cenas na série, gente Mas todas as vezes ali, eles tomam cuidado de inserir um elemento novo, né? De modo que as cenas ficam diferentes ali Mas todas elas, gente, eu achei muito boa Muito bem construída, bem dirigida Nisso aqui, o Pichê está acertando e está acertando muito Ele está sabendo muito bem aí Juntamente a sua equipe de edição a compor essa cena A fotografia de Deep Night, ela é bonita Com um jogo de luzes notável e eficiente E tem alguns momentos, gente, que realmente ela é linda A composição cenoura da série está muito bem feita, gente Aliás, a música principal da série, ela é maravilhosa Diferentemente do que o Pitã fez em Playboy, gente Aqui em Deep Night, as cenas e NCs que tiveram até agora foram muito boas Em suma, gente, Deep Night se mostrou aquele boys love bacana, descolado Interessante, picante, fluido, divertido Com uma química incendiosa, espetacular Que funciona e funciona muito bem Eu gostei bastante dessa série E vocês, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir Se inscreva no canal e clique no sininho Me acompanhe também nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores Beijo, bye bye Tchau